da Polónia. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Eu peço imensa desculpa, Srs. Deputados, mas terão a certeza de que o Partido Socialista vai votar a favor desta proposta? É que eu, pela intervenção que é que eu ouvi do Partido Socialista, diria quase seguramente que o PS votará contra esta proposta. E bem, e bem. Bom, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria dirigir-me diretamente ao Sr. Secretário de Estado a pedir-lhe que retificasse, por favor, a bem da verdade, praticamente frase final da sua intervenção, onde dizia que esta proposta garanta as remunerações a que os trabalhadores têm direito. Peço imensa desculpa, Sr. Secretário de Estado, mas os trabalhadores têm direito a um subsídio de Natal e ao subsídio de férias que os senhores estão a tirar. Portanto, eu peço, por favor, que o Sr. Secretário de Estado, a bem da verdade, retire esta frase e assuma aquela que é a consequência política e direta da opção do Governo, da medida do Governo, assumam os vossos desastres e as medidas desastrosas que os senhores andam a tomar. Por outro lado, o Governo vem criar, de facto, com esta proposta, inúmeras ilusões para tentar ficar bem numa fotografia que já está mais que rasgada, Sr. Secretário de Estado. Então, o Governo quer iludir os portugueses tentando convencê-los que os trabalhadores do setor privado, neste caso, vão receber 50% do subsídio de Natal e do subsídio de férias. Nada mais errado. O que o Governo faz é peguem 50% do subsídio de Natal e do subsídio de férias e tira diretamente. Portanto, permite que tirem diretamente. E os outros 50% diz assim, tomem lá, mas volta cá. É assim. Ou seja, dão 50% do subsídio de férias e do subsídio de Natal repartido em dois décimos, mas imediatamente todos os mesinhos lá vão retirar por via dos impostos, seja por via da alteração dos escalões do IRS, seja por via da taxa adicional. Portanto, não absolutamente nada, Sr. Secretário de Estado. Podem chamar-lhe os nomes que quiserem, criar as ilusões que entenderem. Não tiram nada, não dão nada. Os senhores só tiram. E aquilo que as pessoas sabem é que não vão receber a quantia que resultaria da atribuição de facto, nem que fosse de 50% do subsídio de Natal e do subsídio de férias. Essa quantia não há, porque imediatamente é retirada por via dos impostos. Portanto, não tiram de uma maneira, tiram de outra. Agora, aquilo que as pessoas sabem é que vão ficar sem ele. E depois, claro, aquilo que o Governo quer é procurar iludir o aumento dos impostos, a carga é de tal forma brutal que procuram criar a ilusão de que não é tão grande por via daquilo que dão, mas retiram imediatamente a seguir. E, portanto, isto de facto é tudo uma ilusão, Sr. Secretário de Estado. As pessoas só têm a certeza de uma coisa. O seu rendimento anual vai levar uma machadada tamanha. Ou seja, o que as pessoas sabem é que vão perder em 2013 ainda mais poder de compra. Já era tão difícil em 2012. Vai ser ainda mais difícil em 2013. Quem é que perde com isto? Perdem as famílias, obviamente, que perdem capacidade de se sustentar. E perdem o mercado, porque as pessoas não têm poder de compra. A economia perde a economia, não têm poder de compra, não podem integrar essa dinamização económica. Portanto, lá está novamente o Governo a falhar naquilo que se impunha para o país, que era a dinamização da economia. São medidas atrás de medidas, tudo a falhar, tudo a falhar. Mesmo para terminar, Sr. Secretário de Estado, eu só gostava de saber uma coisa. Isto é um teste piloto. Ou seja, isto não é uma medida temporária. Será uma medida transitória para que se torne definitiva. E, na verdade, verdadeirinha, Sr. Secretário de Estado, para acabar definitivamente com os subsídios de férias e de Natal, isto é uma vergonha. Muito bem.